Fiquei com saudade, de ler mensagem do telespectador, viu aqui? Sim, senhor, muito obrigado por conceder essa oportunidade. Ah, mas não é agora que lê? É assim, é assim, meu diretor, é assim. Recado do telespectador. Ah, Nike, você aproveita e pega pra mim aquele... Esse negócio tá aí, tipo um cópia ali, ó. Chegou meus presentes, chegaram os presentes. É, natural. Eu ganhei aqui, ó. Rapaz, que maravilha, você viu aqui? Ganhei do meu amigo Marcelo Lago. É pra ele, e ele passou um perfume nesse negócio aqui que tá cheiroso, viu menino? Marcelo Lago, pastorzão Marcelo Lago, obrigado, um beijo pra ele, pra família querida aí, Luiz, os filhos, o youtuber! É, um beijo, viu Marcelo? Esse Marcelo é fera. Um beijo pra vocês aí, amo vocês. Ó, ganhei um copinho, o outro de olho. Não é pra beber cerveja, não, rapaz. Hã? Não. Oi, Niko, boa tarde. Sou a Sônia do Barre Veneza 2 e Patinga. Curto muito o seu programa, você é o melhor. Tira o meu chapéu pra você. Ó. Cadê? Entregou ele aí? Ih, ó, os caras sumiram até o chapéu do estúdio. Ia zoar, perdeu. Ah, tá aqui, ó. Tirou o chapéu pra mim e chegou ele aqui, ó. Viu lá, lá, maninha? Olha lá. Parabéns, você é muito sábio. Sou mesmo. Pede um conselho pra você ver. Qualquer conselho que você falar, fala. Conselho pra sua vida. Ó, toma vergonha na cara, lá, manier. É, esse é um conselho bom. De sábio. Quer ver outro? Casa, pra pra enrolar o filho dos outros. Abraço com muito carinho, nota mil. Quer ver outro conselho? Faça macarrão na chapa pro meu diretor aí, que ele merece. É. Outro conselho. Compre um pacote de arroz pro país. Só conselho bom, rapaz. É. Tamo junto. Sônia Natália, um mês pra você no Veneza 2. Boa tarde, meu amigo Nicomedes. Ó o Rodrigão aí, esse é fera, hein? Alô, dona Bete. Ó o Rodrigão aí, ó. Rodrigo Ananês, meus parabéns. Que papai do céu te abençoe hoje e sempre, pois você merece toda a felicidade do mundo. Grande abraço. Rodrigo do Castanheiros. Esse é fera. Aí é fera. Próxima. Parabéns pra você, Nico. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Continue te abençoando, né? Te conservando sempre com esta alegria. Muita saúde pra você. Você faz esse jornal com alegria. Por isso, um grande sucesso. Viu? Você fica aí, preocupado com pesquisa que você posta. Quero ver, quero ver ligar pro Ministério das Comunicações e pedir pra instalar o equipamento que faz a medição em tempo real. Hã? Você sonota mil! Feliz aniversário e um grande abraço meu. Iraceno e meu esposo, José Guedes. O nome dela, o nome da minha mãe. Até agora não chegou uma mensagem da minha mãe pra mim. O que que tá acontecendo com a minha mãe? Será que ela não gosta de mim mais não, Lamonê? Hã? Tá, ou se seu pai esqueceu seu aniversário também. Próxima. Tem muita hoje, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Beleza, fi? Quero te desejar felicidade. Que você seja sempre esse apresentador top, o melhor do Brasil. Viu aí, né? Valeu, tamo junto. Sou o Rodrigo do Santa Rita. Valeu, Rodrigão. Não me abandona não, Rodrigo. Vão, Valbio. O Valbio não me deu parabéns nem nada. Ei, amigo Nico. Um feliz aniversário pra você e também pra sua mãe. Por quê? Por que parabéns pra minha mãe? Por que parabéns pra minha mãe? Que aniversário da minha mãe? Aniversário da minha mãe foi 25 de agosto, Dito Soldado, rapaz. É. Minha mãe fez 81 anos. Ó por quê, ó. Parabéns pra você e pra sua mãe. Por quê? Por ter um filho assim, iluminado. Que tanto de luz aqui, né? Não, mas tá falando iluminado por Deus. Vocês gostam de brincar com as coisas, né? Iluminado por Deus. Eu sou mesmo. Eu, Wanderlei, te desejo muitos anos de vida, saúde, paz e muito sucesso. Continue sendo essa pessoa simples, porque todos nós chamamos do seu jeito simples de viver. Meu irmão, nós servimos o mesmo Deus vivo. Amém, Wanderlei. Isso aí. Vou marcar um culto aí na igreja que eu vou ir tocar aí, Wanderlei. É. É.